Mais dois carros, zero quilômetro! Telecena! O número de mortes pelo novo coronavírus no mundo ultrapassa 20 mil. No Brasil são 57 óbitos e mais de 2.400 casos confirmados. Rio Grande do Sul, Pernambuco e Amazonas registram as primeiras mortes. Jair Bolsonaro volta a criticar quarentena e medidas de isolamento nos estados. A opinião de autoridades médicas e políticos sobre o pronunciamento do presidente da República. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que a posição do governo é pelo isolamento. Questionado sobre o posicionamento de Bolsonaro, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde mantém a recomendação a favor da quarentena. Discussão ríspida entre o presidente João Doria marca reunião com governadores. Em dia de especulações sobre a substituição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mantenta diz que permanece no governo. Depois da Itália, a Espanha supera a China em número de vidas perdidas para a Covid-19. No Reino Unido, o príncipe Charles está com a doença. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro voltou hoje a atacar a quarentena e o fechamento temporário de empresas adotadas pelos governos estaduais e municipais para frear o avanço da Covid-19. Bolsonaro manteve o mesmo tom do pronunciamento que ele fez na noite de ontem e defendeu que apenas idosos, grupos de risco e infectados pelo novo coronavírus fiquem em isolamento. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mantenta, confirmou que essa possibilidade está em estudo e criticou a forma como a quarentena foi adotada. Já o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, afirmou que Bolsonaro pode ter se expressado mal durante o pronunciamento. Mourão defendeu o isolamento social. Agora há pouco, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que, antes de falar em isolamento vertical, o governo deveria apresentar um plano para cuidar dos idosos mais pobres, principalmente aqueles que vivem em comunidades. O presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, trocaram acusações hoje. Durante uma videoconferência com governadores da região sudeste, Dória criticou o pronunciamento do presidente. A troca de acusações entre Jair Bolsonaro e João Dória, que deveria exercer papel de liderança e coalizão. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, todos os 26 governadores de Estado que participaram de uma reunião agora há pouco, decidiram seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde e manter o isolamento social. As posições adotadas por Jair Bolsonaro no pronunciamento de ontem foram alvo de críticas no legislativo, no judiciário e até entre aliados do presidente. Mal terminou o pronunciamento. E a resposta mais indicada. As cidades brasileiras seguem o exemplo de outros países. Júlio Croda está de férias e saiu do cargo por divergências com a equipe. Chega a 370, o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Mais duas mortes foram confirmadas hoje, somando oito no total. São duas mulheres de 81 e 71 anos, ambas moradoras da capital. Pela manhã, agentes fizeram a limpeza desta pagamento antecipado de impostos que seriam cobrados no ano que vem. Durante a quarentena provocada pela Covid-19, o número de mortes violentas caiu 80% no estado do Rio de Janeiro. O levantamento é da plataforma Fogo Cruzado, que reúne denúncias da população e dados da polícia. No mesmo período, as denúncias de violência doméstica representaram 80% dos casos relatados ao plantão judiciário. Zona Norte do Rio. Isolamento não é sinal histórico de desilêncio. O número total de infectados pelo novo coronavírus no mundo inteiro já passa de 460 mil. Só nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas, foram registrados 10 mil novos casos. Na tentativa de contornar o impacto provocado pela Covid-19 na economia, o governo americano aprovou hoje o maior pacote de ajuda da história. O plano aprovado é... Gritem com amor e admiração pela senhora... A pandemia de Covid-19 já matou mais de 20 mil pessoas. Depois da Itália, hoje foi a vez da Espanha superar a China no número de mortes. No Reino Unido, a doença atingiu até a família real. Aos 71 anos, o primeiro na linha de SUS, 25% das pessoas do planeta já estão em quarentena. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que o pico do novo coronavírus na Itália poderá ser alcançado ainda esta semana. Já são 7 mil e 500 mortes e quase 75 mil casos no país mais atingido pela pandemia até agora. O luto na Itália ainda está longe do... Em instantes, quarentena muda hábitos de consumo e o uso da internet dispara. Para diminuir o risco de contaminação no transporte, profissionais da saúde decidem morar no hospital. A gente volta já já. Na hora das compras, vá ao mercado sozinho. Tente ir em horários alternativos para evitar aglomerações. Não toque em muitos produtos. Sempre que possível, pague com cartão. Evite moedas ou notas. Com uma quantidade maior de pessoas em casa, o tráfego virtual aumentou bastante. O isolamento social gerou novos hábitos de consumo e o jeito agora é se organizar. Enquanto os filhos de 4 e 9 anos se divertem, peguem normalmente. Veja daqui a pouco, médicos e enfermeiros estão entre as maiores vítimas da Covid-19 no mundo. Tirar ou não a barba para facilitar a higiene em tempos de pandemia? A gente responde já já. Crianças sem aulas. Tente manter uma rotina. Quando possível, troque jogos eletrônicos pelos de tabuleiro. Reserve um tempo para atividades físicas, mesmo que dentro de casa. Médicos e enfermeiros estão entre as maiores vítimas da Covid-19 no mundo. Em São Paulo, alguns profissionais resolveram até morar em um hospital para diminuir o risco de contágio no transporte. Há 10 dias, Henrique recebeu o diagnóstico. Infecção pelo novo coronavírus. O Projeto Comprova, uma coalizão entre o jornalismo do SBT e outros 23 veículos jornalísticos, começou hoje a monitorar as redes sociais e os aplicativos de mensagens para identificar notícias falsas sobre o novo coronavírus. Para checar as informações sobre a doença, você deve acessar o site projetocomprova.com.br Na página, você pode tirar as dúvidas no link Pergunte ou Comprova. Você também pode mandar perguntas sobre os boatos pelo WhatsApp. E para ajudar na higiene das mãos em tempo de pandemia, especialistas recomendam retirar anéis ou alianças. Raspar a barba pode ser mais uma iniciativa de cuidado para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Félix se brinca com o antes e o depois. A barba de 60 centímetros virou marca registrada do músico... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.